Bom dia, Loucos por Carros! Beleza? Show de bola com vocês Deixa eu colocar um pouquinho aqui Só de boas Então galera, vamos falar um pouquinho aí Primeiramente Sobre domingo Domingo é o seguinte O programa ultrapassagem mudou de horário Agora vai ser 10h30, não é mais 9h Então 10h30, me assistam lá O programa ultrapassagem na Record Beleza? O pessoal aqui de São Paulo Vale do Paraíba e Litoral Em breve novidades aí E quem não for Acesse a descrição do meu vídeo Tem lá o canal AN09 Lá vocês podem me assistir também Beleza? Então quem não for aqui da região de São Paulo Que eu falei Pode me assistir também Lá no Lá no Canal AN09 TV Beleza? Então Bom Vamos lá O que eu tenho que falar com vocês Também? Ontem a gente foi lá ver o Azira Eu e meu Chegado Nicolas Fui lá ajudar ele Não acabei nem gravando Tá pessoal? Porque Eu não achei muito confortável Não me senti confortável Pra gravar Mas o que eu tenho que falar Galera Vamos começar Aliás até anotei aqui Mas acho que eu deixei em casa É Cara Não é porque você tem um Azira Não é porque você tem um Um dinheiro Não é porque você tem dinheiro Não é porque você tem um Azira Não é porque você tem um Gol Você tem uma BMW Você tem uma Ferrari Galera Cuidem dos seus carros Cara Ontem eu fui lá ver esse Azira É Com o Nicolas E Porra Sorte que eu fui junto Cara É Porque o carro assim Por fora ele tava Muito bonito Aparentemente Aliás Tá bonito né Não tá ruim Mas vamos lá Primeira coisa que eu anotei Abri o motor Do carro lá Abri o capô Cara O líquido de enriquecimento Não existiu Não existe Tinha pó Pra vocês terem noção Tinha pó No lugar ali Do líquido de enriquecimento No reservatório de expansão Ali Tinha pó galera Não tinha Uma gota de água Não tinha encendido O restinho não Tinha pó Tá Vamos lá Segunda coisa O Azira ele tem um problema crônico Que é o vazamento de óleo Na tampa de válvulas ali No cantinho direito Bem em cima do alternador Bom Meu Graças a Deus Não sei porquê Mas nunca tem isso Tudo sequinho Mas acontece Esse óleo Quando ele começa a vazar Ele vai escorrendo Pra cima do alternador Então vai molhando Vai banhando O alternador Então Nesse caso aí Desse carro Que eu vi ontem Tava Nossa Tava crítica a situação O alternador Tava destruído E eu E a gente Tava tampa de válvulas também Tava ali Totalmente Banhado em óleo Então Tá Começou aí Então assim Não curti muito Outra coisa Que eu notei É A bateria Porra cara Eu quero colocar a bateria Não sei de que marca Lá velho E de Acho que 60 apertas 60 apertas Pro azira Não rola né Tá Vamos continuar Desculpa Vamos continuar É Quem tem um azira Eu O volante já não fazia aquele movimento Sabe quando você coloca a chave Quem tem um azira nem sabe Você coloca a chave O volante elétrico Do azira Ele desce E se adapta a você Já não estava fazendo isso Beleza Aí Lá atrás Na cortina Quando você acionava a cortina Ela subia Assim E Tava cheio de O acabamento Tava tudo caindo Nela As borrachinhas Em volta da cortina Também não curti E outra coisa É O cara me usa Aparentemente Os pneus da frente do azira Pneu remote Cara Desanimou total E eu só fui anotando E a partida Provavelmente por causa do alternador A partida estava pesada Sabe Você comecei a dar a partida Pesada O azira Ele é Como diria O ADG Quando faz motor É igual a gonorreia Deixa eu Encostou Pegou Entendeu Então Porra Complicado Complicado né galera Cuida do carro de vocês Complicado Cuida É só pegar o carro E largar né O carro exige Manutenção O carro exige Cuidados Mas enfim Bom Só queria dar Essa situação Pra vocês aí Que eu tinha falado Que provavelmente ia gravar Mas eu não gravei Por causa disso Então Fiquem aí Ligados no canal É nóis Novidades virão Então me acompanhem Também aí Como eu disse Domingo 10h30 Na Record aí pessoal Beleza Se inscrevam nos canais Que estão na descrição Do vídeo Deixem seu like E me sigam Nas minhas redes sociais Que estão também Na descrição Beleza E não deixem de mandar Seu e-mail Com suas dúvidas Para Comercial.gustavasjc Arroba gmail Ponto Tá aí tudo na Descrição do vídeo Beleza Então É isso aí galerinha Eu vou ficando por aqui A gente se vê na próxima Valeu Fui